Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha a sumidinha, gente. Olha o estrago que eu fiz no meu cabelo. Vamos começar por esse estrago que eu fiz no meu cabelo. Gente, eu pintei o cabelo da Isadora de Rosa e eu falei, ah, vou pintar as pontas do meu, né? Vamos estragar, né? Só que daí ficou assim, ó. Não ficou, não pegou todo ele, sabe? Mas como eu vou pintar de preto amanhã, então tá tudo bem. Ele vai fechar, eu só queria ver como é que ficava mudado, né? Então, gente, vamos fazer um videozinho bem aleatório hoje, porque não me programei. Hoje é domingo, né? Não me programei. A Gigi ainda está com a roupa de Natal, gente, ó. Pede like aí pro pessoal, Gigi. Inscreve no canal, gente, porque o meu número de inscritos caiu, mas eu não entendo, gente. O número de inscritos caiu, mas o número de pessoas que visualizam o meu canal que não são inscritos aumentou. Então, não sei, né? Então, vamos ver o que eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Bem aleatório. Eu tenho que organizar o meu brechó, ó. Tá bem bagunçadinho, gente. Ontem eu não consegui entrar aqui nem pra gravar, porque eu acabei saindo. Eu tô numa correria aí, antecedente às minhas férias, né? Então, acabou que eu não consegui gravar. Eu vou mostrar os calçados que eu tenho aqui pra vocês, tá bom, gente? Então, bora lá ver calçadinhos de bazar. Vou começar por esse aqui, gente. Ele é dessa marca, ó. Ele é um 38, ó. Ele é dessa marca. Parece ser bem bom, gente, ó. Pretinho. Ele ficou bem bonito no pé. Minha irmã colocou pra sementar uma roupa com ele. Ó, tem esse marronzinho. Ramarim. Super confortável. 35. Tem esse vermelhinho. Olha. Beira Rio. Beira Rio. Sabia que Beira Rio é o nome de um estádio de futebol aqui no Sul, gente? É do Internacional. Olha. Tem esse aqui, com a saltinha na bela, da Via Mia, de couro. Tá? Esse aqui, ele é um tamanho... Acho que 35 também, gente. Tá? É que não tem ali o número dele. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Não tá. Mas é um 35, pelo tamanho do pezinho. Temos essa na bela, linda, que não foi vendida ainda, que é um 35, tá? Tenho esse aqui, que é de uma amiga minha, Silvana, tá, gente? Só que é um pouquinho mais caro. Tem esse vermelho também. Eu mostrei pra vocês, gente. Eu não lembro se eu mostrei no vídeo, tá? Mas, como tá sempre chegando escritos novos, né? Darezo. Uma rasteirinha. Tamanho 37, tá bom, gente? Temos esse aqui também, ó, com essas correntes, da Carrano. E temos esta Ana Bela aqui, da Ramarim, tá? São esses dois. Olha que bonitinho, gente, que eu comprei no bazar pra doar. Comprei esse All Starzinho, ó. Bem bonitinho. E comprei essa sandalinha aqui também, ó. Bem bonitinha. Ó. Eu tô desapegando, gente, desta bolsa minha aqui, ó. Lara. Lara não sei lá o quê, gente. Tô desapegando dela. Ela é dourada, assim, ó. Ela é bem bonitinha. Aí, aqui por fora, gente, ela também tem um... Ela também tem um... Um zíper, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí, tu abre aqui, né? Tu pode colocar coisa aqui dentro. Aí, tu abre ela assim. Ela tem mais esse compartimento aqui. Tá, ó. E aí, tu abre. Tem a cordinha, né? Que é pra botar a alça nela. E ela é assim, ó. Tá? Por dentro. Passado, gente. Eu ainda tenho sapatilha, ó. Assim. Tem essa aqui, 35. Tem essa colorida ali. Tem essa sapatilha, sandália. Tem essa aqui, ó. Tem algumas coisas, assim, sabe? De calçados. Deixa eu mostrar pra vocês que eu comprei cabide, gente. Comenta aí quanto que é o cabide na cidade de vocês, ó. Aqui são quatro cabides por dois reais, gente. Eu acho que eu comprei nem sei quantos, gente. Tem que arrumar essa mesa. Aqui tem algumas coisas que eu garimpei, gente. Eu não sei se eu já mostrei essa saia pra vocês. Deixa eu mostrar de novo. Se eu não mostrei, eu vou mostrar de novo. Eu achei ela bem bonita. Tamanho M, ó. Ela tem essas aplicações com essa cor, ó. Tá? Ela é uma sainha pra te usar com rasteirinha. Eu acho que eu não mostrei ainda, gente. Ai, tem esse lenço também. Olha que lindo. Animal Print Lilás, ó. Bem bonitinho. Só não dá pra ver se ele é... Que tecido que ele é, tá, gente? Ó, mas ele é bem bonitinho. Ó. Tá? Um lenço. Um enxarpe, né? Ah, também tem, gente. Essa camisola. Só que ela tem um amareladinho, ó. Aí, não sei se a gente tem que... Se sai, né? Se sai, ó. Ela veste P, ó. Tem assim, ó. Tá? Bem bonitinha. Ela só tem uns amareladinhos aqui, ó. E tem a outra parte dela também, gente. Que é a parte que vai em cima. Tô mexendo aqui no saco, gente. Eu tenho que ver o que eu tenho que gravar. Olha que lindo. Esse lenço. Bem bonito. Tá? Acho que daqui eu já gravei quase tudo, gente. Ó. Tem essa bermuda. Tamanho... Acho que ela é um 44, gente. 44, ó. Risca de giz. Longuinha, ó. Pra quem não gosta de curta, né? Ó. Uma bermuda bem boa aí pra ficar em casa. Gente, eu fui comprar uma bermuda. 60 reais. Essa aqui eu já mostrei. Essa aqui é uma calça preta Capri, ó. Ela é mais curta, né? Na perna. Ó. Pretinha. Pode usar, fazer um look, né? Ela é um tamanho... Acho que essa aqui eu já mostrei. Tamanho G. Só que ela é mais curta na perna, tá? O que mais que a gente tem aqui? Ai, tem essa blusa aqui, gente, ó. Tô mostrando direto do saco pra vocês. Essa aqui é distribuída pela Renner, tá? Essa marca é distribuída pela Renner, ó. Uma camisa. Quadriculada, assim. Com essas estampas, né? Só que, gente, ela é... Uma guia comprida, né? Então, é meia estação, assim. Ó. Ela vai achar melhor um M, tá bom? Aqui, eu acho que eu já mostrei, né? Esse corsário. Ai, tem essa camisa vintage aqui, gente, ó. Só que tem que lavar ela, né? Botar aquele amarelo lá. Aquele negócio pra tirar amarelo, né? Ela é CGC, ó. Minha unha tá crítica, gente. Falei só amanhã. Ó. Tá? Bem bonita. Branca, né? CGC, ó. Ela veste um G, tá? MG, ó. Aí tu bota um branqueador. Fica show de bola, né? Ah, e aqui tá a parte de cima, ó, gente. Tá... Do... Do hobby, sabe? Olha que lindo. Olha que bonitinho. Tem manguinha. Ele veste um P, tá, gente? Ó. Tá bem inteirinho, ó. Só tem um... Alguns pontos amarelos, assim, ó, tá? Que daí tem que botar o produto, né? Aí tu compra a parte de baixo. E a parte de cima. A parte de baixo é essa aqui, gente. Olha que bonitinho. Aí tu... Esse aqui tu usa por cima, né? Bem legal. Tamanho P, ó. Ah, e tem um... Um bode aqui branco, gente. Só que ele é muito aberto na frente. Mas tu pode fechar ele também, né? Ó. Um bodezinho. Tá? Tem o bozo. Branco. Olha esse casaco, gente, que eu garimpei. É verão, né, gente? Mas tem gente que gosta de usar, de comprar pra guardar no inverno. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem grande. Ele é diferente. Tem que passar o papabolinha nele. Tem esses dois bolsinhos aqui, ó. Mas ele é trigrande, gente. Ele é um G, tá? É dessa marca. Ele é um G. Parece bem quentinho. Ele parece um opala, sabe? Que, na verdade, eu acho que ele é um opala, ó. Aí eu enfiei a cabeça aqui e os braços ficam pro lado de dentro. Ele é um opala. Agora que eu vi, gente. Tô achando que era uma blusa, mas não, ó. Tem umas coisinhas aqui, ó. Tem que tirar, tá? Não comprei papabolinha, gente. Eu vou no atacado lá onde tem essas coisas e esqueço de comprar, ó. Um opala bem... Bom, gente. Bem quentinho pro inverno, tá? Temos essa blusa... Essa aqui da Colça eu já mostrei. O que mais tem nesse saco? Ui, tem um blusão masculino aqui, gente. Casaco masculino. Tem um casaco masculino. Bem bom, ó. Tá? Ó. Da Marfino, tamanho M. Tem um zíper aqui. Super funcional. Tá, ó. Então tu abre. Tá bom, gente? Ó. Bom, gente. Eu não tenho muita novidade pra mostrar pra vocês que, como vocês sabem, os bazares estão fechados, né? Mas eu vou gravar terça-feira, gente, com a Roberta. Vou gravar algumas roupas que ela tem. E vou gravar também os utensílios que ela vende, tá? Então aguardem o vídeo aí. Tá bom, gente? Mas amanhã eu vou tentar postar conteúdo. Tá? É que agora tá escasso, né, gente? Pra garimpar, porque os bazares estão fechando, né? Onde tem pra garimpar que estão fechando? Eu preciso fechar duas caixas de duas clientes pra entregar... Olha, não parece que foi queimado, gente. Pra entregar até terça, gente. Até terça, que é o prazo, né? Que eu preciso. Eu vou mostrar o que eu tenho de calçados também pra vocês. Vou postar rotina, tá, gente? Os próximos aí, a partir de quarta-feira, vai ser vídeo de rotina. Vou ver se eu consigo gravar brazar, mas não sei, gente, tá? Agora tá bem crítico a coisa. Espero que vocês compreendam. Espero que vocês continuem assistindo meus vídeos. Me prestigiando, porque isso também é importante pra mim, né, gente? Eu preciso continuar que o canal alavanque, né? Porque se vocês não visualizam os outros vídeos, o canal acabar caindo, né? Caindo. E daqui a pouquinho, né? A gente sai do foco. Eu desanimo. E é ruim, né, gente? Então não é porque eu tô saindo de férias. Não é porque eu vou dar uma pausa, talvez. Não vou gravar tanto vídeo de bazar que vocês têm que me abandonar, né? Não me abandonem, por favor, tá bom? Né, Zizê? Eu e a Zizê vão ficar muito tristes vocês abandonarem nós, tá bom, gente? Então, é isso aí, gente. Só um pouquinho pra vocês verem aí algumas coisas que eu tinha e que vocês não tinham visto ainda. Tem sempre gente chegando visualizando o canal. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.